A seleção brasileira só entra em campo no próximo domingo, mas para alguns a festa já começou nesta quinta-feira. Na Praça Mouá, na região portuária do Rio de Janeiro, a chuva atrapalhou e poucas pessoas foram ao local. Um telão transmitiu a partida entre a Rússia e a Arábia Saudita. Brasil que vai ganhar! Hoje eu estou trazendo pela Rússia! Eu já sabia que ia chover, tudo direitinho, me programei, tudo certinho. Eu peguei férias no meu trabalho, desde janeiro já marquei minhas férias. Esta área do Porto Maravilha, como é conhecida a região, vai receber atrações como Fernando Abreu, Diogo Nogueira, Preta Gil e Ludmila para shows abertos ao público.